A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ficca! 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 Ficca, Ficca! A CIDADE NOVA 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 A segunda posição. A primeira posição. A primeira posição. A primeira posição. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Aplausos 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 Heleatsen Iš labour Amer RES Eleと思 Ros Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! 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 Boa noite. 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 Boa noite.